Lá 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 la 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 True for Dare on the dance floor Liga no estilo dos moleque chave Apolo da Lacoste e a bombeta da Aero Poscale E a traca de Highlooks, nós parte para os baile Periculoso passa mal e nóis curtindo a vibe Elas caem na perdição Dos menino que porta a nave porta o cifrão Avistou de longe e de perto a confirmação Que nóis ostenta, mas não perde a noção Dos 4 e 20 Pode ir ficando à vontade Jack Dê-nos com gelo de coco, nóis tá suave Com as princesa mais linda, paniquete, socialite E reunido com os parceiros de verdade Disposição de bacana Ficou sabendo da casa em Fernando de Noronha Adrenalina a todo instante, ficaram doidona Eita meninas, tão tirando uma onda Bacana tipo nível A É nos moleque top que elas vão se apaixonar Pega o champanhe com gelo pra gente comemorar A noite é nossa É só se jogar Avisa as bandida que os moleque top tá de volta Nós tá de volta A volta dos que não foram Sente o peso da revolta Nós desenrola, nós apavora Visa as bandida que os moleque top tá de volta Nós tá de volta A volta dos que não foram Sente o peso da revolta Nós desenrola, nós apavora Sente o peso da revolta Mas tá de volta, mas tá de volta Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?